Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Oi Platinas, já começamos o servidor aqui galera, com aquela trocação insana de cutelo. Tomou 78 na testa, patinas, respeitou a Rafa Ben, corre Blash, corre. Bom, deixa ele pra lá, tropa, vamos fazer, formar peça aqui, fazer cartão, que senão a gente ganha mais, né Ben? Bom, aqui já tem combustível pra gente fazer nossas forças. Bom Platinas, esse servidor aqui eu consegui entrar mais ou menos na hora, tá? Só entrei atrasado, foi corrigido 2, 3 minutos aí. Bom, e também galera, pra quem não sabe, os servidores BR estão iniciando aí em torno de 11h20 a 11h40 da noite, beleza? Como vocês sabem né galera, na atualização do Lash dizia que os servidores mudaram todos eles pras duas horas da manhã, né tropa? Porém, os servidores BR estão iniciando às 11h30, é, 11h20 até às 11h40 da noite, beleza? Eu até perguntei lá na, coloquei uma postagem no Facebook, né tropa, perguntando, mas cada um dizia um horário, né? Então, acabei teve que descobrir meio por conta própria aí, tropa. E o horário que eu descobri foi esse daí, tá bom? Bom, aqui já consegui formar bastante peça, galera, já coloquei uma força aqui pra fazer também. Vou fazer um jarvão em frente a Bill aqui, tá tropa? Mas aqui não vai ser a base, tá, vai ser só um jarvão mesmo. Porque em frente a Bill aqui, né galera, eu coloco uma cama e coloco o começo do loot aqui, né tropa? Aqui eu vou colocar a bancada, vou avançar a bancada também. E aí depois, quando tiver o loot bom já, aí eu faço a minha base, tá bom? Por que isso, galera? Porque agora eu tô usando outro modelo de base, né tropa? Que é aquele modelo de base, é bunker, tá? A minha base bunker, tropa, eu já salvei ela feita de ferro, tá? Então eu preciso ter o ferro na mochila, a pedra na mochila e também a madeira pra conseguir colocar aquela base no chão, tá? É por isso que agora em diante de sempre, vamos ver o Alfa aí, colocando a base, fazendo um jarvãozinho, né tropa? E depois colocando a base no chão, tá? Se eu não me engano, é quase 20k de ferro, tropa. Eu tenho que ter na mochila pra conseguir colocar aquela base no chão. Eu preferi salvar ela sim, tropa, porque ela base é bugada, tá tropa? Como que é bugada? Bom, platinho, acho que eu acabei nem mostrando pra vocês isso aí, porque eu ainda, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo um teste pra ver se não dá ban, tá tropa? Que é aquele bug da parede, uma dentro da outra, tá? Que é três paredes, tá tropa? No caso, a minha base bunker, ela também tem três paredes, galera. É por isso que ela aparenta uma base pequena, né tropa? Porém, apesar de ser um servidor broad, galera, a pessoa tem que farmar muito bem, porque são oito paredes, galera. Oito paredes, é isso mesmo. E por que que eu já salve? Ó, tem um platinho na presa aqui dentro, ó. Bom, e por que, galera, que o platinho tivesse ficado quieto ali, né tropa? Eu não tinha nem visto dentro, ó, drento. Se ele tivesse o cara quietinho aqui dentro, eu não tinha nem visto ele, ó. Mas foi se mexer, ó, repartilha, seu pedido, literalmente. Nossa senhora, ele vai me matar, tá assim, desgraçado. Ele tá aqui no outro, esse senhor, ele me matou. Vou reviver, beleza? Tome. Já vem cutelado. Nossa senhora, que cutelada é essa? Pô, gente tropa. Isso não é cutelo não, isso é facão, não é possível. Corre a facilidade, você não vai morrer no cutelo, bem. Acelera. Aí, ó, agora deixa eu segurar ele lá em cima, que eu vou rilar a vida aqui enquanto isso. Acho que ele tá rilando também. Aí, leve aí ele, tome. Nossa senhora, mas eu tô mais uma, platina desgraçado, toma, 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 morre logo, platina, meu Deus, morre, platina, desgraçado. Meu Deus do céu, eu não posso morrer aqui agora, tropa. Eu já usei meu pacemaker, minha vida extra aqui. Vem, vai, vai, aponta a cara aí, deixa eu manter distância dele aqui, tropa. Porque esse platina é, 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 é insano no cutelo, bem, né? O rei da tramontina, esse platina aí. Tome. Aí, leve aí ele, roxão, toma, toma. Tomou mais 24, agora ele vai rilar de novo, enquanto ele rila, eu rila aqui também. Vem, tá aqui, o problema é que ele deve ter o pacemaker dele, o, a vida extra dele também, tropa. Vem, tá aqui, ele, pera, ele, pera, ele, pera, ele, pera, ele, pera, não, tira, ó, pelo amor de Deus, eu morri igual a bosta. Ah, tira ele, pera, não, usou o revés, pera, agora, ferrou, agora, ferrou, tropa. Socorro, não, não faz isso, não. Aí, vai me acertar ainda, tropa, não acabar morrendo. Toma, toma, toma. Mas também, tem vida infinita também, né, tropa, pelo amor de Deus. Bom, não, eu consegui voltar aqui, eu acho que ele tá aqui ainda, ó. Aquilo aqui, ó, eu tô aqui, surpreso, liberadão, liberadão, tomou 3, tomou 3, tomou 3, mais 3, eu esqueci, trazia a massa, meu Deus, eu vou morrer de radiação e morrer com a bosta. Ah, tira ele, pera, tá vendo? Por isso que eu tenho que ter o jarvãozinho em frente a Bilt, ó, porque aqui sempre é o local onde acontece aquelas trocações insanas, né, bem. Então, aqui, geralmente, galera, principalmente servidor broad, né, que é clã contra clã, aí, galera, servidor broad, principalmente esse servidor aqui, tem bastante clã bom aí, que joga, tropa. Então, um contra o outro, né, galera? Então, direto, eles marcam encontro de PVP aí pra ver quem sai o melhor, né, tropa? Então, eles veem todo mundo aqui na BIL, geralmente, tá? Ou é aqui na BIL, ou é em militar, tá? Olha, eu já consegui mais um pouco de peça aqui, né, tropa? Já vamos começar a avançar na nossa bancada, já vamos ver quanto que vai faltar de peça pra gente aprender a nossa bomba óleo, tá, tropa? Beleza? Deixa eu upar esse daqui o máximo que der. Ó, aqui, tem que colocar mais uma portinha. Prontinho, tropa. O nosso jarvãozinho já tá full já, ó. Bom, a bancada primeiro já vou upar lá na base. Beleza? Ó, com o telhinho que eu vou jogar fora. Beleza, galera, vamos começar a avançar na nossa bancada aqui. Intermediária. Pronto, agora já vamos avançar ela. Já vamos ver o que vai faltar pra gente fazer. Bom, vou usar 75 de peça ainda, pra poder fabricar aquela bancada, né, tropa? Onde você, a mesa de esquema, né? Beleza? Deixa eu esplatinho aqui, meu Deus. Machado de pedra jogar fora esse treco. Me dá uma agonilha, ficar com o machado de pedra na mochila, tropa. Volta aqui, pessoal, você não vai correr do afo, não. Será que ela acerta aqui, tropa? Tome. Ih, acertei. Vou roubar o almoçado. Latina, sei o que tal, cara. Coitado, pessoal, vocês que nunca imaginam... Ah, não tinha nada no mochila também. Eu nunca imaginou qual foi acertar naquela distância ali. Bom, galera, aqui eu já consegui terminar de farmar as peças, tá? Como vocês viram, eu fiz a bancada lá, a mesa de esquema. E ainda sobrou 430 peças, não me engano, faltava 200 só. E agora que eu já consegui terminar de farmar o resto aqui, tropa. Já vamos aprender a nossa bomba-olha, então. Aqui, ó. Vamos fazer o nosso planadorzinho dela também, né, tropa? Eu diminuiu o meu carro também, galera. Deixei o carro já bem pro comecinho do servidor mesmo. O problema é que eu diminuiu o preço do carro, galera. Agora pra fazer ele ficou bem baratinho mesmo. No começo do servidor você já consegue fazer ele. Porém, tropa, eu esqueci da parte, né? Não adianta você diminuir o preço do carro pra você fabricar ele. Se você não tem o chassi de carro, né, galera? Então você tem que fazer cartão do mesmo jeito, tá? Geralmente essas caras... Ó, um loot aqui. Já teve trocação aqui. Ó, aqui é o loot, ó. Nossa senhora. Me der roupa, máscara. Não tem máscara? Eu preciso de máscara, tropa. Ó, que máscara. Boa, garoto. Muito obrigado pelo loot. Mas pra eles, isso daqui é lixo. Já pro Alphys, isso aqui é ouro, bem. Aqui! Pra quem joga a sola, né, tropa? O resto de luz que o clã joga fora, né? Joga no lixo. Pra sola é ouro, bem. Vamos aproveitar, vamos aqui na build, galera. Ver se tem alguma caixa ali respawnada já, né? Ó, aqui também tem uma caixa que fica aqui dentro. Aqui já pegaram. Beleza? Ó, aqui tem uma caixa, ó. Já respawnou as coisas, galera. Não sei a hora que foi a trocação deles ali. Mas eu acho que já tem um pedido, galera. Porque já respawnou as coisas aqui, ó. Beleza? Aqui dentro se tiver caixa também já tá bom, ó. De vez em quando você acha que a flora já achou uma caixa de arma aqui, tropa. Ó, aqui tem duas caixas, beleza? Esse boost bugar aqui, meu Deus, se eu morro. Ih, meu rival bosta. Aqui não tem mais nada. Beleza, vamos fazer o cartãozinho verde aqui rapidinho. Tomara que tenha uma caixa de arma aqui, né, galera? Cartão azul, não, já pegaram. Quer dizer, não respawnou ainda, né? Aqui também tem caixa, mas não tem nenhuma. A caixa de arma já pegaram. Ah, já fizeram a sala verde aqui. Bom, mas tá respawnando agora já também, ó. Daqui cinco minutos eu volto aqui. Bom, então já deixou a outra porta aqui dentro já, né, tropa? Ficar cuidando. Aí pega o cartão, vem aqui rapidinho, coloca a resistência e sai da porta. Sai da porta não, sai da sala, né, Bele? Bom, e aqui indo pra sala roxa, tem bastante caixa também, ó. Aqui já tem uma. Aqui tem outra. Só que tem uns boosts aqui. Não vou nem matar esses boosts, que eu tô sem um cutelo. Já ouviu o meu. E falando em cutelo... Ó aqui a caixa de arma, tropa, ó. Ó lá, semi-automática, bom. Ha, respeito, ó, rapaz de nós. Não tem, galera. A melhor estratégia de fazer um jarvãozinho em frente a Bill aqui, ó. E sempre os caras também fazem a mesma coisa, né? Os caras fazem jarvão. Só que como eu uso a jarvão da bomba a óleo rapidinho, os caras fazem jarvãozinho e eles deixam de pé do alfa, o jabalá e raida. Beleza? Vamos tentar chegar lá na base com essa arma aqui, né, tropa? Na verdade, não jarvão, né? Bom, galera, enquanto eu tava farmando a peça pra prender a bomba a óleo, eu já aproveitei e deixei as coisas queimando lá na base, tropa. Carvão e sufuro, tá? Então agora a gente já vai começar a fazer o nosso primeiro raid, tá? Eu espero que não falte bomba, né, galera? Porque eu não tenho muitas bombas. Tem pouca... Tem muita coisa lá queimando na base, só que vai demorar a queimar, né, cara? Vê? Escutiu? Ah, vai faltar... Ah, não. Deu certo. Tem mais uma bomba... Mais cinco bombas ainda. Eu fiz, se não me engano, 16. Eu já tinha duas fabricadas. Oi, Platinha. Tá dormindo aí, bem? Platinha! Ixi, parei de dupla. O que tem aqui? Aqui é o gabinélcio. Tem umas forjas aqui, tem uns baú. Beleza? Tem uma bomba óleo. Ah, mano! Platinha! Explodiu e morreu na bomba do Platinowski. Já vai acordar na praia. Acho que vou terminar de quebrar a segunda marreta. Não, vou colocar a bomba aqui, galera. Vai demorar demais esse negócio. Aí, galera. Na primeira porta ali, eu quebrei com a marreta mesmo. Aí a outra, já vamos quebrar na bomba. Ah, mano! Beleza? Explodiu. É o gabinélcio. Vou colocar logo uma bomba aqui. A outra nós termina de quebrar na marreta. Mas loot que é bom, não tem nada, né, tropa? Bom, pelo menos muniçãozinho que não vai precisar fazer mais. Ó, um pouquinho de loot aqui. Não é servidor de blood, que na verdade nem loot não é. Servidor de blood, você pega um machadinho de pedra ali, ó. Quebra duas pedras de sulfúrgica e já tá full. Opa! Madeira. Não vou precisar farmar mais. Combustível que é bom também. Nada, né, tropa? Nem só o farelin do combustível do Platinowski. O bom que você vai dar a base no comecinho, galera, é você achar bastante combustível, tá? E falando em combustível e jarvan, galera, é outra estratégia muito boa também, tá, tropa? Você correr, tentar lá nascer lá na cruz de óleo e já colocar lá um jarvanzinho. Colocar uma cama e ficar marcando o tempo lá, tropa, que começam a aparecer os galão, tá? Se eu não me engano, lá é de cada 15 minutos, a cada 10 minutos, a cada meia hora, não sei. Nunca marquei o tempo, tá, tropa? Olha, deu um notizinho até bom, galera. É, pagou o raid, né? Mas, porém, enfim. É isso aí, lá. Eu só vou ir pra isso aqui agora, vamos ver se tem alguém no report aqui. Vamos ver se não tem mais cama aqui também, né? Vai que tem o lixo escondido. Olha que eu odeio de mioco, ó, é. Platin! Upa a base pra ferro, Platinowski. Depois você vai dormir bem. Upa pelo menos as portas. Beleza? Morre logo de uma vez, pelo amor de Deus. Vai, morre. Vai acordar na praia. Morre, Platina. Não sei o que que tem, galera. Se é algum bug, porque esses bastão, cutelo meu, você bate no cara e vai arrancar 13, 14 de cutela, tropa. Não tem lógica. O máximo que arranca às vezes é 78, que dá na cabeça e às vezes buga. Mas, geralmente, quando o cara vai me dar uma cutelada, o cara me dá uma cutelada só com 200 de vida. O cara me acerta uma tramontizada de cutela. Eu fico com 5 de vida, tropa. Não tem lógica pra ele ir, senão. Olha, é só ir pra isso aqui agora, galera. Levar isso tudo pra base e amanhã a gente continua o servidor, beleza, tropa? Então é isso. Se inscreve no canal. Valeu e fui!